Boa tarde a todos. Esse é o momento dos temas livres. Nós tivemos hoje uma sessão muito produtiva, com seis projetos na pauta. Com muita felicidade, recebi pela primeira vez, neste mandato, a presença da minha mãe aqui. Hoje veio fazer uma visita. Eu sou muito grato à minha mãe e a toda a minha família que sempre me apoiaram nessa missão, que é ser político. Estudei para isso, gosto, está no meu sangue. Eu acho que a política é um caminho bom, um caminho para fazer o bem para as pessoas. Infelizmente, por causa de alguns, toda a categoria paga um preço. Mas eu vou continuar trabalhando e trabalhando com muito afim. Nesse momento aqui dos temas livres, eu quero falar sobre diversos assuntos. O primeiro deles é sobre a regularização do título de eleitor. Nós já temos o calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. O ano que vem nós temos eleição. E até o dia 4 de maio do ano que vem, o cidadão, a cidadã pode regularizar seu título. Então, você que deixou de votar, que precisa fazer uma regularização junto à Justiça Eleitoral, busque um cartório da sua cidade, pode fazer isso através do aplicativo, do e-título, ou até mesmo pela internet, que é o www.tse.jus.com.br. Então, não deixe de fazer a sua parte, porque senão, no ano que vem, que nós temos eleição, para Presidente da República, governadores, deputados federal e estadual, você vai deixar de votar. Você não vai poder votar. Até o dia 4 de maio. Mudando um pouco de assunto, eu estive na audiência pública, que discutiu sobre uma das peças orçamentárias, que é o plano plurianual, que vigora por quatro anos. Começa em 2022 e vai até 2025, ou seja, no primeiro ano do mandato seguinte. Do mandato seguinte. Então, é uma peça que planeja as finanças do município. Nesse momento, é o momento em que a gente coloca as dificuldades da cidade de Jacareí, coloca os anseios dos vereadores, do prefeito, para que, com o passar do tempo, a gente venha tendo um refinamento, através da LDO, que é a Lei de Diretrizes, e depois da Lei Orçamentária Anual, que são votadas todos os anos aqui na Câmara Municipal. E, na ocasião, eu falei um pouquinho sobre a valorização do ser humano. Eu senti falta, nesse plano, de um carinho, de uma aproximação, não somente para com os servidores públicos municipais, mas com toda a sociedade, na área social. E fiz algumas colocações e nós temos um vídeo. Eu vi muito as palavras aqui, construção, reforma, ampliação, concreto, asfalto. E eu senti um pouquinho mais do lado humano, da valorização humana. Eu só vi na educação, valorização dos profissionais da educação. Eu vi no da educação. Nas outras pastas, eu não vi. Eu acho que a gente tem que pensar no servidor como um todo, quase, vamos colocar aqui, 4.700 funcionários. Acho que a gente tem que pensar na valorização desses servidores que ficaram, porque muitos estão se aposentando e, nesses dois últimos anos, não tivemos uma contratação maciça, mas teremos, em breve, se Deus quiser, para recompor até o quadro de funcionários, de pessoas que carregam o piano e levam a cidade nas costas. Mas eu acho que a gente precisa da valorização do ser humano. precisamos, no esporte, eu só vi construção, ampliação, reforma, mas eu não vi. O que nós vamos fazer para os profissionais que estão trabalhando? O que nós vamos fazer no alto rendimento? O que nós vamos fazer para massificar as modalidades esportivas? O que nós vamos ampliar de escolinhas? Então, eu acho que a gente construir sem olhar para o material humano, a gente vai pecar e nós estamos fadados ao fracasso. Então, eu acho que tem que ser um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio na balança. Construir, reformar, isso é importantíssimo. Nós pedimos aqui, inclusive até falei aqui da construção de uma unidade de saúde na região do Califórnia, mas fica aqui essa minha consideração. Então, é isso, fiz as minhas considerações, acho que com muito respeito, com muito equilíbrio, coloquei as necessidades que as pessoas estão enfrentando. A gente passou por um momento de pandemia difícil, eu tenho certeza que o governo municipal vai ter um olhar especial para isso. Quero aproveitar para agradecer, agradecer ao SAI, que realizou um serviço ali no Jardim Independência. Nós estávamos com um buraco, a moradora Rose nos solicitou esse serviço e foi feito o serviço. Falta um acabamento, ainda acredito que possa ter feito entre ontem e hoje, ali na rua Virgílio Carderelli. Então, eu agradeço o SAI. Acho que agradecer também faz parte de uma boa relação que nós temos que ter com o Poder Executivo, porque nós pedimos bastante, isso é fato, mas é porque a cidade demanda isso. E quando a gente tem um serviço executado, eu acho que é minha obrigação, falo enquanto vereador aqui dessa casa, que a gente também tem que elogiar o pronto atendimento. Então, eu agradeço ao SAI nesse sentido. E o tema principal desse momento, dos temas livres para mim, no dia de hoje, está relacionado à manutenção dos espaços esportivos e de lazer, espaços de entretenimento, espaço em que as famílias se reúnem. E eu me refiro aqui como exemplo, até porque eu poderia citar vários pontos da cidade que, infelizmente, estão em um estado de abandono. Mas o Espaço Liberdade, aqui na região central, eu recebi muitas reclamações, inclusive da Thaís, vou citar aqui o nome da Thaís, do seu Hélio, do senhor Filadélfia. São pessoas que frequentam aquele espaço, mas não estão se sentindo confortáveis. E aí nós fomos até o local e, de fato, está precisando de uma manutenção. Nós temos uma foto aí para demonstrar como que está o Espaço Liberdade, com mato alto, com as calçadas danificadas, o campinho também precisando de uma manutenção. Então, fiz essa solicitação para a Prefeitura. E dentro desse tema ainda, de manutenção, com muita tristeza, nós presenciamos nessa semana, obrigado, técnico, nós presenciamos um ato de vandalismo no Educa Mais Parque Santo Antônio. O Educa Mais foi fechado por atos de vândalos e aí acabaram, uma ação gera uma reação e aqui a gente não pode estender isso para toda a população, porque eu acredito que seja uma pequena parcela da população que age desse jeito e acabaram colocando fogo, atiando fogo numa sala em que são guardados materiais, uma sala que serve para prática do judô, para dança, alongamento e colchões, colchonetes, tatames foram queimados. Olha só, essa é uma imagem, mas nós temos um vídeo também que eu vou pedir para que a técnica coloque. Olha só, lá no teto, lá no telhado, pegando fogo, se não fosse a guarda civil, até porque o bombeiro não conseguiu identificar, se não fosse a guarda, a gente teria um prejuízo ainda maior, um prejuízo para toda a população, um prejuízo para nós que pagamos os impostos, um prejuízo, inclusive, para aqueles que tiveram a infeliz decisão de tacar fogo nesse espaço. então, o espaço já está funcionando novamente, o Educa Mais Parque Santo Antônio como um todo, vou fazer um pedido de manutenção específico para a pista de skate street, até porque no dia 28 nós vamos ter um campeonato lá, em parceria com a Fundação Cultural, com a Prefeitura, a gente pede para que olhe com carinho, que faça capina e limpeza, porque esse aspecto de abandono não é só um capricho, mas também surte resultados negativos, como a proliferação de animais indesejados, então nós já estamos falando de saúde pública, então eu vou fazer essa solicitação. E eu estou falando aqui de esportes, que é importantíssimo para a vida do ser humano, ainda mais agora que os portões às portas dos equipamentos públicos estão se abrindo e a população precisa dessa saúde física e mental. Eu com muita felicidade quero agradecer ao prefeito que nos atendeu, fiz uma indicação para que no espaço ali do Parque Brasil, o espaço do Parque Brasil fosse denominado com o nome do saudoso Jorge do SESI. Foi meu professor, tenho uma excelente lembrança do Jorge na minha infância, até porque o Jorge foi um dos incentivadores para que eu continuasse no esporte. Agradeço a família do Jorge pela oportunidade que me deram de poder colocar o nome do Jorge nesse espaço, que no primeiro mandato em que eu estive aqui como vereador, obrigado, no primeiro mandato eu consegui um recurso federal para a gente cobrir aquela quadra, fizemos o primeiro campus ou site público do estado de São Paulo, foi ele e o do Imperial também, colocamos um playground na ocasião, então naquele espaço, também agora já nesse mandato, eu consegui um recurso com o governo do estado de São Paulo, através do meu amigo e secretário de estado, Aildo Ferreira, para colocar uma pista de skate street ali no centro, muito moderna e que vai ao encontro dos praticantes de skate, essa modalidade cresceu muito, até mesmo depois das medalhas olímpicas, e eu finalizo o dia de hoje com uma frase do meu amigo Jorge, uma frase que ele falou inclusive para mim, confie em você, no seu potencial e não desista nunca, isso eu carrego até os dias de hoje, muito obrigado Jorge, por tudo que você fez, muito obrigado a família do Jorge, fique com Deus e um ótimo feriado a todos.